Como falar no chat da Microsoft para recuperar Outlook Hotmail Live 2024. Eu estou respondendo aqui a três pessoas, já respondi esse primeiro aqui. Se você não consegue recuperar sua conta Hotmail Outlook Microsoft, tente por essa alternativa aqui deste vídeo, porque você pode conseguir recuperar sua conta. Por aqui eu fiz esse método através do celular, mas pode ser pelo PC também. E se esse vídeo acrescentou algo para você, deixe seu like e inscreva-se no canal também. Portanto, não pule o vídeo, não adiante, não perca nenhum segundo para entender bem o vídeo. E sem blá blá blá, vamos para o vídeo. Aqui no Google, você vai digitar bem assim, como postar na comunidade da Microsoft. E aqui você clica para buscar. Logo depois você vai clicar, como postar em uma comunidade e canal no Microsoft Streams gratuito. Clica aqui em cima. Aqui você vai descer a barra de rolagem até essa parte aqui. Fale conosco. Entre em contato com o suporte, comunidade do Microsoft Streams. Dá um clique aqui em cima. Nessa próxima etapa, você vai entrar em um chat. Se você não conseguir, assista este vídeo aqui sobre o desbloqueio de conta Microsoft. Aqui aparece. Insira os caracteres que você vê. Então, você vai pegar estes caracteres aqui e você vai inserir aqui para clicar em enviar. Se você não estiver entendendo direito, você pode clicar em novo para ver gerar um novo. Aqui após você ter inserido estes caracteres, que é o código CAPTCHA, você vai clicar em enviar. Podem ver que eles já estão falando aqui. Olá, obrigado por entrar em contato com o suporte da Microsoft. Eu sou pelinho, tem horário e tudo. Aqui eu vou colocar a minha pergunta. E a minha pergunta foi, desbloqueio de conta Microsoft. Vou clicar aqui para ir. Gerou aqui, enviado, está vendo? Então, você vai aguardar a resposta e ver se você consegue recuperar a sua conta da Outlook Hotmail da Microsoft. Falando aqui com o suporte da Microsoft. E agora vocês podem ver que eles já estão respondendo aqui. E aqui ele já pediu qual o e-mail que é. Está vendo aqui? Posso pedir seu e-mail de contato e conta bloqueada, por favor? Então, aqui você vai interagindo e assim que funciona. Tem esse tipo de suporte. Tem outras alternativas também. Só deixamos o link do WhatsApp e perfil do Instagram na descrição para mais dúvidas. E se o caso da sua conta for mais complexo, clique no botão valeu em qualquer vídeo aí do canal. Conforme ilustra a imagem, faça uma pequena contribuição no valor superior a 15 reais e receba um suporte de ajuda aqui do canal. Aqui eu sempre trago conteúdos semelhantes a esse. Se você gostou do vídeo, deixe like, inscreva-se no canal. Ative também o sininho de notificações para receber os novos vídeos. E até o próximo vídeo. Fui! Valeu! E até o próximo vídeo.